Música 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 Só a difference entre o Charles e o funk Só a diferença entre o Charles e o funk O andar bonito Foi no Vale Funky O Vale do aparel Que eu falei Fui é am equality Com a boca de mel Foi uma morena Linda foi Understanding Já não aguento mais e vou falar o que é, é surpreendentor, já dominou meu coração. Eu vou te conquistar, te namorar, é te namorar. Te quero, meu amor, pra sempre vou chamar, eu vou te conquistar, mas eu não tiro da cabeça, quando a gente conversava, foi mais um dia foi passando quando eu me toquei, que foi só você que eu me amarelo. E nossa voz foi ameaçada, e eu fiquei pensando, que é bem, que é bem, que é bem, amor. É que eu moro na estrada da você, eu digo para o mundo, eu amo você. É que eu moro na estrada da você, o nosso amor é lindo. Amor, amor, ele é que você, amor, ele é que você. Amiga, aqui uma solução. Amiga, aqui uma solução. Amiga, aqui uma solução. Que isso, hein? Amiga, aqui uma solução. Eu sou o Jonathan da nova geração Eu sou o Jonathan da nova geração Mas era só mais um que eu vai cair Ela não brilha, ele era parceiro, mas era parceiro Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol, deu uma rosa pra irmã Deu um beijo das crianças, prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Porque era só mais um que eu vai cair Ele era parceiro, mas era parceiro Só mais um que eu vai cair Ele era parceiro, mas era parceiro É só mais um Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.